Quando os pontos da multa entram na CNH? Vem que eu te explico. Sou Gustavo Fonseca, cofundador da Doutor Multas, colunista dual e especialista em direito de trânsito. Me seguindo aqui, você vai saber tudo sobre leis e como evitar multas. Sempre que o condutor comete uma infração de trânsito, ele está sujeito a receber a penalidade de multa. A multa, por sua vez, além de gerar um valor a ser pago, também irá ocasionar a soma de pontos na CNH do condutor. E essa costuma ser a maior preocupação dos motoristas. Isso porque atingir o limite de pontos na habilitação dentro de um período de 12 meses pode levar à suspensão do documento. Por essa razão, é preciso que os motoristas estejam sempre atentos à pontuação da CNH. Embora o limite tenha aumentado com a nova lei de trânsito, ele ainda oferece riscos aos condutores. O limite de pontos é estabelecido da seguinte forma. Limite de 40 pontos, caso o condutor não cometa nenhuma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 30 pontos, caso o condutor cometa uma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 20 pontos, caso o condutor cometa duas ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. Dessa forma, desfrutar dos 40 pontos irá depender primordialmente da conduta do motorista, uma vez que as infrações gravíssimas são as mais perigosas descritas pelo CTB. A exceção a essa regra foi destinada aos motoristas profissionais, que apresentam o EAR, Exerce Atividade Remunerada, em sua habilitação. Para eles, o limite sempre será de 40 pontos no período de 12 meses, independente da natureza das infrações cometidas. Vale lembrar que, segundo o artigo 259 do CTB, o número de pontos varia conforme a natureza da infração cometida. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. A partir da data em que os pontos são adicionados à CNH do motorista, eles permanecem em seu prontuário por um período de 12 meses. Nesse caso, se o condutor cometeu uma infração grave e teve 5 pontos adicionados à sua habilitação no dia 12 de maio de 2023, por exemplo, esses 5 pontos perderão a validade somente em 12 de maio de 2024. Dessa forma, o condutor precisa ter atenção com os 12 meses que seguem após o cometimento de uma infração. Nesse período, ele não poderá correr o risco de atingir o limite de pontos para não entrar em um processo de suspensão. Portanto, ter cuidado com o cometimento de infrações é fundamental, especificamente com as gravíssimas, que acabam diminuindo o limite de pontos. Mas atenção, os pontos não são adicionados à CNH assim que o motorista comete uma infração. Antes disso, ele tem a chance de recorrer. Assim que o motorista comete uma infração, as penalidades, valor da multa e pontuação, não podem ser imediatamente aplicadas. Antes disso, ele tem direito à defesa, seja qual for a infração cometida ou até mesmo de um processo de suspensão. Conforme o artigo 290 do Código de Trânsito, as penalidades somente poderão ser aplicadas ao condutor diante dos seguintes casos. Depois que o recurso for julgado em caso de indeferimento em todas as três chances de defesa, se o condutor não interpor recurso dentro do prazo legal, se o condutor optar pelo pagamento da multa sem interpor recurso. Portanto, ainda que se cometa uma infração, os pontos referentes a ela não serão adicionados à CNH imediatamente. O motorista terá um prazo de pelo menos 30 dias para interpor recurso na defesa prévia. Dependendo do resultado do julgamento, ainda haverá mais duas chances de se defender, com recurso de primeira instância e recurso de segunda instância. Dessa forma, enquanto o órgão responsável não emitir um parecer referente ao resultado do julgamento, os pontos não poderão ser contabilizados. Para não ser pego de surpresa com multas e pontos na carteira, é importante acompanhar a situação da CNH. Ter o controle dos pontos na carteira é fundamental para não correr o risco de exceder o limite e entrar em um processo de suspensão. Para isso, basta acessar o site do ETRAN do estado em que a CNH foi registrada e consultar a situação da habilitação, inclusive se há multas pendentes para a CNH pagas ou para interpor recurso. Outra forma prática de consultar os pontos é por meio do aplicativo Carteira de Trânsito Digital, CDT, que pode ser baixado gratuitamente pelos condutores. Tendo atenção à CNH, conferindo se há multas em aberto com tempo hábil para recorrer, é uma das principais formas de evitar que pontos sejam adicionados à habilitação. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse e, se precisar de ajuda, temos um link na descrição para uma consulta gratuita da sua multa.